Olá a todos, hoje em nosso encontro de catequese falaremos sobre a glória, nosso destino final, os novíssimos. Com a morte, teremos a separação da alma espiritual do corpo material. Assim, os últimos acontecimentos que afetarão cada indivíduo no fim de sua jornada terrestre são chamados de novíssimos, ou escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos da humanidade. Papa Francisco explica que pensar no retorno de Cristo e no juízo final é um mistério que causa instintivamente no homem um sentimento de medo e inquietação, mas, na realidade, trata-se de um motivo de consolação e de confiança para os cristãos. Outro ponto destacado pelo Santo Padre foi o fato de que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas sim para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo. Na verdade, o juízo final começa agora, no curso da vida, e é o próprio homem quem condena a si mesmo quando fecha seu coração ao amor de Cristo. Após a morte, a nossa alma comparecerá imediatamente perante a Deus, para o juízo particular. É quando todas as nossas boas obras, nossa dedicação em servir a Deus, nossas orações, serão ponderadas em relação às nossas faltas, pecados e omissões. Mas, como o Papa Francisco nos diz, a alma não estará só. O próprio Cristo anunciou que quem o seguiu estará junto a ele. Absolutamente nenhum gesto de bondade será esquecido, principalmente as obras de misericórdia, em que Jesus nos diz que todas as vezes que fizemos caridade a um irmão mais necessitado, foi a ele mesmo que o fizemos, sem falar em todas as vezes que rezamos a segunda parte da oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sem dúvida, Maria estará lá, ao seu lado, rogando a seu Filho Jesus por você, como você tanto pediu quando estava na terra. Para nós cristãos, o céu é uma confiança. Na verdade, Jesus nos deixou tantos meios para a nossa salvação que chegamos a dizer que difícil é não irmos para o céu. A partir do juízo particular, a alma humana irá trilhar o seu caminho, segundo a justiça. A alma que esteja sem pecado mortal e sem pecados veniais, ou seja, se aquele ser humano viver uma vida de santidade, sua alma irá imediatamente para a comunhão com Deus. Isso é o céu. Mas, como bem sabemos, é difícil viver uma vida inteira de santidade. Poucos cristãos alcançaram essa condição. Então, para aqueles seres humanos que, apesar de terem morrido na amizade de Deus, ainda trazem algumas manchas de pecado cometidos, existe o purgatório, onde aquela alma irá se purificar, para, enfim, poder gozar da comunhão eterna com Deus. E a terceira possibilidade do juízo particular é o inferno, para aquelas pessoas que viveram até o último suspiro de suas vidas afastadas de Deus, praticando a maldade e trazendo pecados mortais não confessados e sem arrependimento. Essas almas desejam um afastamento completo da presença de Deus. E, finalmente, teremos o juízo final, no fim dos tempos, com a volta de Jesus em plena glória e a ressurreição dos corpos, onde todas as almas do céu terão seus corpos glorificados, tal qual o de Jesus Cristo. Sabemos que a Igreja de Cristo, que é única, se encontra hoje em três situações diferentes. A Igreja Militante, que é aquela realidade em que nos encontramos aqui na Terra, como peregrinos, como a casa do Pai. A Igreja Padecente, que é aquela realidade em que os outros membros do corpo de Cristo se encontram num processo de purificação no purgatório. e a Igreja Triunfante, aquela realidade em que alguns membros do corpo de Cristo já se encontram na posse do céu. Após o juízo final, no fim dos tempos, toda a Igreja de Cristo será triunfante no céu. A Igreja de Cristo A Igreja de Cristo Obrigado.